É, meus amigos, olha, adivinha o que a gente vai fazer hoje, hein? Ô, moleque, ó, isso mesmo que você tá pensando. Vamos despertar aqui a fruta Fênix, a nova fruta despertada aqui do jogo, que tem uma raid super difícil pra gente fazer. Eu não sei como é que é essa raid, primeiramente falando, inclusive eu nem liberei ainda e uma coisa eu fiz aqui. Comprei a Fênix de Robux, que eu não sou besta, né, mano? É pra isso que a gente tem Robux, pra gastar 2 mil e uma fruta, né, mano? E o que a gente vai fazer agora? Vamos lá falar com o homem, com o Sick Man, o homem que tá doente lá esperando a gente, né, em estado terminal. E, velhos, maestria 401, isso mesmo. Os caras nerfaram aí o level, né, tipo, não sei nem se eu tô falando sério. Eles abaixaram o level de 500 pra 401, ficou bem mais fácil. E realmente ficou possível de masterizar isso. Eu imagino quem ficou ali no tryhard e masterizou até 500. Quando descobriu que os caras abaixaram pra 400, aqueles caras que ficou sem dormir, não pregou os olhos, a mãe brigou, tomou surra de cinta, upando pra 500. Aí, de manhã cedo, os caras falam, não, 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 beleza, 400. Meu amigo, imagina pra quem não tinha maestria e upou pra 500, né, mano? Tô indo pro lado errado, vamos pro lado certo, é pra aquele lado lá. E, hoje de tarde, eu fiquei com meus amigos aqui, farmando, pra conseguir a maestria 400. Já foi bem difícil, imagina se tivesse que ir pro 500. Eu não sei nem se eu estaria fazendo esse vídeo agora. Obviamente, me falaram que um amigo que tivesse maestria 400 já conseguia abrir a RAID pra gente. Só que eu falei, não, eu quero conseguir abrir a RAID, eu quero comprar o chip e eu não vou trazer um vídeo pra vocês na conta dos outros, eu não vou trazer um vídeo pra vocês com os outros abrirem a RAID pra mim, eu vou abrir a RAID, eu vou pra cima, mano. Então, vamos lá, dá um subidão aqui, ó. Uh, moleque, ó lá, ó lá. A gente voa, né, mano? Tamo de Fênix. E vamos falar com o Sick Man aqui que ele vai dar pra gente um chipzinho, mano. Um chip do brabo. E, ó, Sick Centista, a gente talk. Yes, ó, agora ele aceita, agora ele me aceita. Então, 1500 fragmentos, a gente comprou o microchip especial pra liberar a tal da RAID da Fênix, mano. Olha isso, velho. Aí sim, rapaziada, é especial o microchip, é diferente, hein. Eu acho que o nome é diferente, né, se eu não tô loucão. É, deve ser. E hoje é um vídeo especial porque eu vou chamar a rapaziadinha pra ir cal, mano. E a gente fazer um rolezinho legal aqui nesse vídeo, né. Diferente dos vídeos que eu faço sozinho, né, eu sou meio solitário, né, eu meio que não chamo a galera pra gravar comigo porque eu tenho dificuldade em gravar em cal com as pessoas, né, mano. Mas hoje vai ser diferente. E eu tô com o chip aqui e vamos pra RAID, eu já tô perdido. É, aqui, é aqui. Eu vou chamar os meninos. Vamos lá. Ih, já tão esperando. Ô, o cara tá de Fênix Buda, mano. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Voltei, ó. Tô gravando já. O bagulho vai ficar louco agora. E essa Fênix Buda aí? O que que é isso aí, velho? Ah, eu não quero falar nada, não. Vamos tentar aí assim mesmo. Então, aqui é... Eu tenho que comprar aqui. Ou é só apertar o botão? Eu tô com o chip aqui já. É aí. Vai dar... Advanced. Ah, eu troco o chip pela RAID aqui. É isso? Isso. Ah, um milhão... Ah, não. O negócio só abre quando... Só abre quando você vai abrir tudo. Tu já comprou aquele chip lá, o de 1500 fragmentos? Comprei. O chip é só pra abrir a RAID, Arthur. Ah, tá aqui, ó. Não, é verdade, ó. O chip é só pra abrir a RAID. A gente é capaz de abrir a RAID com esse chip. Porque aqui aparece, ó. Uma fruta de um milhão mais ou mil fragmentos pra comprar a RAID. Ah, tá barato. Tá a mesma coisa que o Lauro. Então, beleza, comprei a Braba. É, continuou o mesmo chip, parece. Eu não sei se tem o mesmo nome. 225D o chip. Beleza, tá todo mundo aí, bonitão. Então vamos lá, né? Tô com a minha Fênix aqui já. Beleza, foi? Ah, não. Não pode estar com o chip na mão. Ah, é, beleza. Aí, foi. Nice. E agora eu quero ver. Ah, uma RAID normal? Eu achei que ia ser voando essa RAID. Não, tem uma ilhadinha que voa. Hum, e essa Buda aí? Essa Buda voa? Voa, com certeza. Só trouxe a Buda pra ajudar, mano. Senão ia dar um bom trabalho. Nossa senhora. Não, eu vou... Mano, eu não vou arriscar, não. Não, nem morre, Oxô. Com certeza não. Por que não tem lá, mano? Por que não tem lá, mano? A RAID é cara, filho. Ué, cadê? Os bichos estão spawnando. Aí, foi, foi. Nossa, mano. Ah, mas... É, vamos ver, vamos ver. Beleza, ó. Já estamos na segunda ilha aqui. E os bichos é level 3 mil, é isso mesmo? É. Eu vi isso também. Nossa senhora. Deixa eu... Vou fazer uma brincadeira aqui. Não vou ficar totalmente passivo, não. É ruim... É, não dá pra ligar aqui, né? Aqui o bagulho é louco. É, Fênix é ruim demais. Tá maluco, velho. Fênix não dá nada. A despertada tá legalzinha. Não, a despertada é outra história, né? Eu vou jogar de estilo de luta aqui mesmo. Bem que era bom jogar de ouro, velho. É, a ilha tá no céu, tá no céu. Ah, tá. Ilha é só voadora. Eu achei que era, tipo, um bagulho invisível. Ah, dá pra voar com a Buda de boa, né? É só não transformar. É, então. Se transformar não tem nem como atacar, eu acho. Não vai morrer não, viu? Ah, tranquilo. Não é, F. Se tiver morrendo já sai fora. Cara, que louco essa ilha, velho. No céu o bagulho. Mano, normal... É, com estilo de luta dá pra sair voando, né? Se souber fazer direitinho. Pô, muito louco essa ilha aqui, velho. Gostei. Diferenciado. Já dá outro gosto aqui pra ver a raid. Eu quero ver como que vai especiar do cataculho. Opa. Agora tá daqui e começa a coisa boa. O Sia? Ixi. O Sia. Eu mato o Sia, pode deixar eu mato o Sia. Você deu spoiler? Você deu spoiler, eu queria ter a surpresa. Ah, mas... Mas não, não é obrigatório a matar, Max. Só ignora. Não, eu vou matar ele rapidão. Eu tô de ouro. É, ele tem quanto de vida? 20k de vida? Sim, mas são 3 Sias. Suave, suave, suave. Olha o bicho, olha o bicho. Esse aí é o meu. Ah, esse é o seu. Olha aí. Ah, sim. Olha aí, ó. Nasceu. Nossa. Eita, olha o tamanho do bicho. Ah, deu um dano nele. Vamos embora. Meu Deus. Esse ataque do seu é perigo, velho. E essa raid demora, né? Acho que a Buda tem que ficar mais rápido. Sim. O problema é que a Buda tá matando o Sia. Aqui não, acabou ainda. Esquece esse Sia, meu filho. Mas ele não tá atrapalhando aí? Tá o bicho? Tá nada. Caramba, tá demorando essa ilha aqui, hein? É porque o bicho tá caudido, velho. Ilha regenera. Eita, olha aí. Beleza. Última ilha, galera. Vamos lá, vamos lá, velho. Mano, que da hora, velho. Marine Ford. Olha. Mano, que top, velho. Que top, mano. É pra lembrar a luta do... É, é pra lembrar a luta do Fênix. É. E dá a luta do Fênix. Tem a luta do Fênix que ele briga com o cara lá pra não matar o... Ih, olha o spoiler. Olha o spoiler. Esse que é ruim, mano. Ter parado no fim de Skypeia? Na verdade, eu terminei Skypeia, velho. Oxi, mas... Aí, eu... Vamos pegar esse bichão. Vamos pegar esse bichão. Caraca, 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 caraca. Nossa, tem muito bicho, velho. Meu Deus do céu, velho. É, dá pra usar os dois juntos aqui. É, ruim, mas nem tanto, vai. A Fênix. Dá pra dar uns ataquesinho ainda. Os ataques é em área. Se... Vou me curar aqui, senão ferrou, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. E esse boss aí, velho? Ah, ele tá tomando sarrafo, velho. Ele é forte, hein. Fala pra você. Se não é a vida aqui, ele ia morrer. Tô com medo de cair na água. Cuidado, então. Cê é louco? É muito cia, mano. O que que é isso, velho? É, eu falei. Mano, do céu. Mano, o boss é muito forte. Calma aí, eu vou cuidar. É um pouquinho de regen. Tô sem ter uma treta. Meu Deus, velho. Eu tô sendo empurrado pra água. Vai, acabou. O boss foi de base. O boss foi de base. Acho que é a primeira. Bora, 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 bora. Meu Deus, velho. Tamo acabando já. O último nasceu aqui em cima. É o tanker, mano. Esse tanker tem mais vida que o boss? Isso aqui é muito chato, velho. Cê é louco, velho. Mete bala nesse fio. Mete bala nesse fião aí. Cadê? Cadê? Sumiu. Ah, não. Cadê esse bicho? Quatro minutos pra achar. Cadê? 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 Calma aí, eu vou espanar a cia, senão não vai achar. Aí, foi, foi, foi. Ufa, mano. Cê é louco. Mano, 3 e 41. Meu Deus do céu. Todo mundo junto na mesma sala? É isso. Caramba, mano. Vamos ver, vamos ver. Quentinho, suave. Oh, primeira habilidade aí, galera. Olha aí, mano. Olha aí, meus amigos. Vamos ver, vamos ver. Olha a zona, a zona. Caraca, moleque. Tá todo mundo bonado agora. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Caraca, moleque. Tá muito lindo isso aqui, velho. E tá bem otimizado, né, mano? Isso que é o legal, mano. O bagulho tá bem otimizado, mano. O bagulho não trava o PC, velho. Olha isso. Mesmo esse fogo todo aqui não trava, mano. Não dá aquele lag no PC, tá ligado? Se você não gastar fragmento, pra não faltar fragmento, usa Spring pra comprar Raid. Ah, sim. Senão vai acabar os frags. Deixa eu buscar a fruta. Vai que é uma fruta boa aqui, ó. Tomara que eu não desespaune. Oh, sem Buda. Eu acho que é difícil jogar, hein. Ah, meu Deus do céu, velho. Spring de novo. Hoje é a segunda vez que eu no radar caia Spring, mano. Calma aí, calma aí. Agora eu vou clicar, hein. Vai, pode ir. Vamos lá. Então, beleza, amigos. Vamos. Segunda Raid. Agora com a menos na tropa. Mas não tem problema, não, mano. Agora a gente tem um ataque despertado aqui, mano. Tamo bem pra caramba. Agora eu vou jogar até full transformation aqui com esse ataque. Nossa, eu dei o ataque e perdi a transformação. Que louco isso. É, sim, não dá mais pra atacar a transformação. Coisa, cara. Só com a transformação completa. Daqui a pouco a Bud nem lançou a Wakeman ainda, ela já tá fazendo o combo. Vai ser a lança e a fruta junto. Os caras vão distribuir os stats. Beleza. Oh, caramba. Tá sendo mais rápido. É, não. Porque pegou o jeito, né. Pegou o jeito. Olha aí, sete minutos e já estamos na última ilha, moleque, cara. Que isso, mano. Então, beleza. Última ilha. Vamos despertar o segundo ataque, hein, velho. Caramba, mano. Tomara que seja rápido. Só vai faltar mais três. Coisa boa, cara. Já tô pegando o jeito aqui pra jogar com os dois também. Dar os dois ataques. Bonitinho. Ó. 10 mil de dano. É, pode deixar tudo junto aqui. Não é problema, não. A gente mata tudo junto. É bom que pega em área os ataques. Aproveitar pra dar um regen. Pera aí. Vou dar um regen. Vem, vem, vem. Deu regen? Acho que o outro foi atacado e não deu. É, eu também. Calma aí. Eu vou... Vou esperar um pouco da tela. Mano do céu. Tá perigoso, cara. Deixa eu dar um regen. Regen. Ah, mano. O cara me atacou. Como, velho? Não, tá suave. Eu consegui regenerar agora. Eu tô com... Eu tô com a Tênix. Eu vou regenerar. Meu Deus. Que pior é o Sia. Que pior é o Sia. O Sia tá... O Sia tá oprimindo, velho. Tentar dar regen aqui. Tô dando regen. Tô dando regen. Não, não foi, mano. Ah, mano. Nem fui errando. Os caras não deixaram da regen, velho. Não, tá roubado. Tá morrendo, já. Tá morrendo. A raiz também abusa, né? Claro, então... Meu Deus. Perdi metade da vida no ataque, velho. Cuidado. Aí, matar. Pronto. Aí, boa. Só falta o tanque. Pronto, acabou. Boa. Mais um ataque, velho. Mais um ataque. Que beleza. Cinco mil fragmentos eu tenho aqui ainda. Dá pra comprar alguns. Vou ter que apelar pro Robux. Não vai ter jeito. Eu acho que vai dar pra você fazer ainda. Tudo, não. Um mil pra um ataque. Dois mil. Liberou o último ataque? Que beleza, mano. Então, agora o ataque que eu peguei foi o voo, né? Olha. Nossa, rápido, hein? Caraca, é muito rápido, velho. O segundo voo, mano. O voo sem transformar, mano. Que isso? Falta o F pra tu ver. Tu não precisa ficar segurando. Ah, não precisa? Nossa, isso é muito bom, velho. E dá pra atacar? Ah, não dá. Ah, dá pra atacar com os ataques da Fênix. Só não dá pra atacar com o Chilo de Luta. Ah, vamos ver, então. Então, são seis Rages? É, rapidão, acho que show. Vambora. É, vambora, vambora. Sem choro. Vamos pegar mais uma Quake aqui e depois vai ter que ir pra String. Beleza, mano. Terceira Rage. Todo mundo aí posicionado. Só vamos, filho. Nem quero mais sair desse voo aqui. Ó, dá 4.300 de dano o ataque, velho. O cara é muito forte isso aqui. Meu Deus, mano. Buguei. Você não morreu, não, velho. Não, buguei. Buguei na parede. Olha aí. Desbugou, desbugou. Meu Deus, tinha bugado, mano. Beleza, galera. Última ilha novamente. Olha o tanto de Cia, velho. Meu Deus do céu, velho. Não dá pra atacar isso, não, velho. Isso é louco. Eu vou ficar só no ataquezinho aqui de longe. Vou dar um regen. Caramba, não dá pra dar regen voando, velho. Ó, só pra avisar. O Cia tá mais forte que eu acho, hein. Tomei maior dano do Cia aqui. Eu acho que tá mesmo. Ficou mais forte. Até porque ele não era tão forte. Valeu. Eita, moleque. Caraca, mano. Olha essa animação, velho. Outro ninja. Tá louco, tá muito louco. Ó os bichos aí. Ó o show fazendo suporte. Tem que fazer, né, mano. Tem jeito. Não ferrou. Aê, nice, nice. Ué, 4 minutos tá sendo um tempinho, né? Velho. Beleza, mano. Vamos pegar o terceiro ataque agora. Que beleza. Fala com o showzinho aqui. O brabo. E 3 mil fragmentos aqui. E liberamos o que aqui? Ah, o regen, hein, mano. Vamos ver o regen? Olha aí o brabo. Caraca, moleque. E a duração do bagulho é longa, assim? Nunca para? Nunca para a regeneração? Até acabar a stamina? Meu Deus do céu, velho. Veja, hein? Mano, tira muito dano, velho. Olha isso. Tirou 3 mil em pouco tempo. Caraca, mano. Você é louco. Meu Deus, mano. Beleza. Vamos pra quarta raid agora. Beleza, galera. Quarta raid agora. Meu Deus do céu, velho. Só falta mais essa e mais duas. Ai, ai, ai. Beleza. Metade do caminho já tá feito. Só bora, rapaziada. Falar pra vocês que depois que eu peguei essa lança, eu também me animei pra caçar balde. Então, beleza, mano. Mais uma vez na última ilha aqui. Será que vai abaixo de 4 minutos? Sei não, hein? Sei não. Eita, moleque. Foi 5 minutos a outra? Mano, 4 minutos e 37. Foi ruim não, foi ruim não. Beleza. Vamos despertar o próximo ataque aqui. É o quarto ataque, mano. Quase awake, hein, mano. E depois vai ter o M1 ainda, né? Mas não é uma skill especial, né? É só o M1, né? Que vai habilitar. É o tapinha, tapinha. Ih, cara. Acabou os fragmentos. Vou ter que comprar. Vou ter que comprar. Não, tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui, show. Não, não. Fragmento pra comprar o ataque. Eu já comprei 16 mil. 4 mil. Próximo ataque e é o Flame Exodus. Ah, agora é o chutão. Agora sim vai ficar bom pra jogar o Rage, velho. Isso é louco. E a próxima é o Full Transformation. Essa realmente é a skill mais esperada aqui por todo mundo. Que todo mundo quer ver, né, mano? E que eu quero ter também, né? Não quero só ver, eu quero ter. Beleza, rapaziada. Quinta Raid agora. Meu Deus, não tô aguentando mais. Tô quase morrendo aqui. Mas tá suave, tá suave. Tá fácil. Nosso amigo aí tem um amigo de Fênix Buda. Uma fruta nova aí do jogo. Só bora. Aí, ó. Sete minutos. Sete minutos, última ilha, mano. Tem que ir acima de cinco minutos, hein? Será que... A gente não sei se dá, não. A última ilha demora muito, né, mano? Sei lá. É. Olha o passarinho chegando, olha o passarinho. Meu complexo. Vamos lá, né? O boss vai spawnar. Isso, tá cheio dos bonecos aqui. Agora tem um ataque do C pra explodir. Dá 4k de dano nos bonecos. Mano, esse final aqui é cheio de cia. Ah, esse aqui que... Nossa, e na Sneak Peek... Era aqui, né, que mostrava. Era essa ilha, só que ninguém sabia que era a Rage. Todo mundo achava que era na C1, né? Ninguém sabia que era a Rage da Fênix. Agora dá pra farmar tranquilo de Fênix. É só juntar os bichos e usar o C. Não, o Z, o Z, o C, o Regen. Dá pra usar tudo. Mano, olha o meu boss aí parar, velho. O cara se aventura nos áreas. Caraca, mano. Dá bem que a gente tem asa pra voar. Pô, mas se eleva dano, o F para, né? Aê, boa, boa, GG. Caramba, foi rápido. Me envi. Foi rapidão. Beleza. Último ataque agora, né? O próximo é o M1, né? É isso? Não, esse agora é o M1. Esse aqui. Ah, esse é o M1. A transformação veio depois. Ah, nossa, é M1 agora. Meu Deus. Ah, é só clicar no M1, ó. Ó, que isso, velho? Chama T. Mano, que bagulho louco. Nossa, é bom, é boa. Agora pra fazer Rage vai ficar mais fácil. Olha isso. Agora é 6 mil, né? Agora é 6 mil pra grana. Meu Deus. Beleza, mano. Última Rage agora. Vamos lá. Então, beleza, galera. Tamo aqui na última Rage. Na terceira onda. Já temos vários ataques aqui. Tô usando tudo aqui. Principalmente esse M1 aqui maravilhoso. Olha isso, galera. Nossa, velho. Dá 4 mil de dano aqui. É, porque pegou em dois também, né? Mas, ó. Tem um ataque do C. Nossa, muito forte. O ataque do Z. Né? A gente tem esse voozinho aqui. A gente vai testar tudo no final, né? Mas, eu acho que uma das coisas mais interessantes foi esse M1 aqui, que dá pra ficar usando com a asinha do F. Se você tá na transformação da Fênix, que é a sem Awake, a transformação desfaz quando você dá o ataque. Mas, agora desfez, né? Agora que eu não entendi. Eu não sei se tem um tempo aqui. Vamos ver aqui. É, agora eu não desfez aqui. Vamos ver aqui os ataques. Não sei se tem um limite de ataque a transformação desfaz aqui. Ah, agora eu não desfez, não. Interessante. Não sei se é porque acabou a Stamina. Eu acho que é porque acaba a Stamina. Ah, é verdade. Acaba a Stamina, a transformação desfaz. Mas, o V, pelo menos, quando não tá o Awake, ele desfaz, porque deve ter algum problema aí, né? Nossa, dá pra derrotar a Sia aqui, né? Olha que beleza. É boa pra derrotar a Sia, com certeza, né, mano? É porque você pode dar um regenzinho. É bem bonitinho. Vamos ver aqui. Olha aí. Moleque do céu, tá muito bom. É muito legal fazer Rage com isso aqui, mano. Isso é louco. É uma experiência muito legal, cara. E essa Rage realmente é muito difícil. É outro nível. Os bonecos são level 3 mil, né? Não é qualquer coisa. Tomar cuidado. E, ó. Beleza. Tão aprendendo a jogar bonitinho aqui. E, beleza. Liberou. Última ilha, galera. Vamos despertar a transformação completa da Fênix, mano. É o último. Mano, é o último, cara. Nossa, que beleza, cara. Que maravilha, velho. Vamos chegar aqui. E, tum. Beleza, ó. M1 nos caras. É, mano. Às vezes se transforma e eu não entendo por quê. Não é stamina, mano. Porque a stamina tá ali ainda. Olha aí. Caramba. Olha o boss lá. Eu acho que ele esqueceu do boss. Vamos pegar o boss aqui. Vamos pegar o boss. Vamos pra cima. Não era pra pegar a transformação. Então vamos pegar aqui. E o melhor de tudo é ter regen, né, galera? Eu acho que essa é a parte melhor da fruta. É esse regen absurdo que dá, né? Então, ó. Ataque aqui. A gente usa os ataques no alto. E tem também o M1. O M1 funciona mesmo se você se sentar voando e tudo. E tem um cooldown bem rápido. Esse que é o melhor de tudo. Olha isso, mano. Nossa, cara. Muito bom, muito bom. Deve ser muito bom pra farmar também. Pra lurar boneco. Deixar tudo junto e tum, tum. Os ataques é tudo em área, né, galera? Mas, né? Quem tem ela despertada já provavelmente já vai estar a ver o máximo. Porque, pelo amor de Deus, cara. A não ser que um amigo ajude, né? Porque realmente é um negócio absurdo. E, mano. E o mais legal de tudo é que você pode dar regen. E o seu regen afasta o inimigo. Isso é simplesmente sensacional, cara. Tem que tomar cuidado agora com a stamina aqui, né? Porque se eu não tiver stamina, eu não consigo nem dar dash, mano. Esse é o problema. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu não tô nem conseguindo recuperar aqui, velho. Meu Deus do céu. Beleza, tá acabando. O boss foi de base. E foi, galera. O último ataque, Awakening. A transformação da Fênix. Caramba, mano. Nem acredito que... Acabou, velho. Meu Deus. 5 mil fragmentos, velho. E vamos dar uma olhada agora. Vamos testar aqui fora. Finalmente, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Boa. Mano, é muito top. Muito lindo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a transformação, mano. Blaze e Plumage. Vamos... Ai, caramba. Pode até dar reset. Eu tenho que dar reset porque eu tava sem stamina, cara. O bagulho gasta muito, hein. Bora fazer... Bora ativar junto pra ver. Vamos ver, vai. Já. Olha, olha. Cê é louco, moleque. Nossa, mano. Mano, na moral. Isso aqui tá perfeito, velho. Olha isso. Olha o Tep. Olha o Tep. Olha o Tep. Olha o Tep. Que isso? Nossa. E os efeitos com ela transformada fica... Mano, meu Deus do céu, mano. Que isso, velho. Eu não quero nem analisar. Só quero sentir. Meu Deus do céu, mano. Ó, o Tep. Nossa senhora, velho. O F. Nossa, tem ataque no F. Tem ataque no F. Meu Deus, isso aqui... Mano, isso aqui tá demais, velho. Meu Deus do céu, velho. Não, aqui tá bonito. Aqui tá bonito, mas... Quando ela transforma, meu amigo... Vai pra outro nível aqui as animações. Olha o barulho, velho. Olha... Meu Deus. Olha esse ataque do Z, mano. Melhora tudo. Mano, eu não tava esperando isso, não. Sinceramente. Olha o regen. Olha o regen, mano. Meu Deus do céu, mano. O do regen é uma graça. Que isso, velho. Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável isso aqui, mano. Essa saldinha. Essa salda. Olha a cara dele. Tá igualzinha do Marvel. Nem se compara. Isso aqui tá em outro nível, mano. Ó, os traços dessa F. Fênix é fino, mano. Os traços é muito fininho, mano. Tipo... Sim. Cara, é muito detalhado. Nem se compara, velho. O do King Legs é antigo também. Olha essa animação. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho. Inclusive, depois eu vou até fazer um vídeo comparativo. Comparando as Fênix. Não, beleza. Vamos dar uma olhadinha no dano aqui. Deixa eu dar um dano aqui. Vai, vai, vai. Em algum de vocês, né? Você tem que ficar longe, porque o negócio tem uma área gigante. Não, eu quero testar na transformação mesmo. É, vamos lá. Distancia bem. Então, vamos ver o ataque do Z. O Z ficou 3,500. 3,500. Ó, que apareceu o 2. 2,200. Peraí. Mas tem o Burn também. Deixa eu ver aqui. 2 e 100. Deixa eu ver no Arthur quanto que dá. Talvez é porque você tem muito Bout. Vamos ver aqui. Nossa! Ah, não. Agora pegou nos 2. Ué, será que pegou em cheio agora? Não, não. Eu tirei muito dano. Tirou muito dano. Perdi muito. Eu falei, ó. Acho que tá bugado esse negócio de contador. Ó, é meu buff, né? Deixa eu ver aqui. Olha, olha. Olha, deu 4 mil agora. 4 mil e deu um Burn ainda. E se ficar no fogo, toma Burn, né? Caraca, velho. E agora o Regen? Eu acho que meu buff tá muito grande. Eu só quero falar nada, não. Ó, o Regen. Vai, vai. É, o bagulho é o escudo. Não consegue se aproximar. Mas, ó, ele já perdeu a transformação. Acho que tem que ter 33% de stamina aqui pra manter a transformação, né? Pelo jeito. Deixa eu ver. É, dá um daninho no chão, ó. Dá, dá um daninho. Nossa, tirou. Meu Deus. Tirou quase 4k, velho. Meu Deus do céu, mano. Não, tá. Não, o bagulho tá ignorante. Isso aí é o ataque... É o V. É o C. Deixa eu dar o ataque do C aqui também, pra ver. Vamos ver. Sobe o cara e pum. 3.600. É, o dano não é tão impressionante quanto eu esperava. Ah, vamos ver o tap aqui pra ver. Vamos ver. É, o tap não dá tanto dano, até porque é um tap, né? E o cooldown é baixo. Dá até pra entender o porquê não é tanto dano. É 1.700 de dano, mais ou menos, que dá. Ó, vamos ver aqui. E a gente tem mais defesa quando tá transformado? Provavelmente, né? Tem, tem. A gente tem que matar o cara com transformação e sem transformação. É muita defesa. Vamos ver aqui. Nossa, a diferença é grande, hein, mano? De defesa. O F? Vamos ver. O F eu não sei. Parece que ele dá D. Dá, dá. E gruda. Ele gruda. Ele gruda no cara. Mano, deu 4k de dano, velho. Olha isso. Meu Deus, velho. Deu 4k de dano. Ah, mas uma coisa que acontece. Quando chega em 33% da stamina, a transformação desfaz. Por exemplo, quando chegou mais ou menos 3.800 ali, desfaz a transformação. Então, essa é uma desvantagem grande, talvez. Ah, mano. Nossa. Sabe o que é o pior? Eu não tava usando o acessório do Katakuri que bufa o Devil Fruit. Vamos ver aqui, vamos ver. Nossa senhora. Vamos ver aqui. Caraca, velho. 4k. Agora deu 4k no Arthur. Vamos ver. Ela tá forte. Vamos ver. O ataque do C. Agora. Tum. 4.000. Nossa, queimou ainda. Deu 4.800. É que o ataque no Brasil tá pura, né? Agora sim. Agora com o Cachecol tá monstro. Então, vamos ver aqui. Agora o Tep tá dando 2.000. Aumentou. Aumentou o dano. 15%. E tem o F. Mano, o F tá roubado. Mano, tá roubado. Quase 5.000 de dano, cara. Que isso. Mano do céu. Não, tá roubado, velho. E agora vamos analisar também. Sem o... Sem estar com a transformação. Até porque parece que a transformação gasta pra caramba. Gasta uma estâmina danada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Tep não. Tá dando 2.000 de dano normal. Deixa eu ver aqui. Não, é. O ataque do Z deu menos dano. O Tep não. O Tep deu o mesmo dano. O C, vamos ver. 4.300. Mano, não sei não se faz diferença não o transformado, hein. Vamos ver de novo aqui. Dá um regen aí. Dá um regen. Vamos ver o F. Vamos ver. Ah não, o F é o F, pô. O F é só quando transformado. É, né. É isso, mano. É isso, rapaziada. Vou agradecer aí ao Senhor Max e ao Arto LQZ por ter ajudado, manos. E, galera, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Ativa as notificações aí, mano. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa as notificações, óbvio. Pra você receber os 3 vídeos por dia aqui do canal. Dá muito trabalho pra fazer, mano. E, mais uma vez, agradecendo os moleques aqui. Vocês são zica, velho. Me ajudaram pra caramba. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E, mais uma vez.